Máscaras do Ego As máscaras usadas para a proteção do ego não permite que o amor vos reconheça, pois essas máscaras obrigam-vos a ficarem na frequência de baixa densidade, tirando de vós o brilho do olhar, o espelho em que vossa alma pode se expressar com a força criativa de Deus Pai e Mãe. Decida tirar as máscaras. Você pode dizer, sim, eu compreendi que posso soltar tudo. Posso soltar os medos e as dependências. Posso soltar os apegos, a dúvida, a ansiedade. A raiva, a preocupação. Posso soltar a inveja, o ciúme, as culpas. Posso soltar o passado que não me permite avançar. Posso soltar tudo que bloqueia os meus potenciais. Amados, são fardos pesados demais que vocês não precisam mais carregar. Liberem os padrões de pensamentos que não servem a um propósito maior. O autoconhecimento se faz muito necessário neste momento. E vos digo, vocês têm ferramentas poderosas dentro de vocês. A verdade, a compaixão e o comprometimento são ferramentas poderosas aí dentro de vocês. Disponíveis em seu coração. Acesse-as. A verdade da sua alma, a compaixão em seu coração e o comprometimento com a verdade da sua alma. Você pode começar dizendo Eu me permito tirar as máscaras do ego. Sou amado, amada pelos céus e me abro para receber esse amor. E perceba a paz e a tranquilidade tomando conta de você. Amados, vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram e jamais estarão. Confiem na sabedoria da sua alma que está aí gravada em seu DNA, em seu coração, em cada célula do seu corpo e de todo o seu ser. Se permita perceber além. Eu estou com vocês. Eu sou Maria. Essa linda mensagem é um conhecimento, uma orientação e um conforto da bem-amada Mãe Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, para os nossos corações. E se você gostou da mensagem, compartilha para confortar o coração de alguém também. Vamos semear o amor. Beijos de luz.